Oi gente, tudo bom com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje nós vamos ter resenha de um produtinho, né, pras pessoas que são apaixonadas por escova, mas nunca conseguem fazer aquela escova perfeita, aquela escova de salão em casa, né? Vim trazer então a resenha do Protection Hair da Estrona Cosmetics, que é o meu novo amor no momento, realmente, ó, inove com esse produtinho. Então hoje nós vamos ver as propriedades dele, né, promessa que ele tem pros nossos cabelos e os resultados, né, minha amiga, que eu obtei utilizando no meu tipo de cabelo. Então, né, gente, como é sabido já de todos vocês, a Estrona Cosmetics me mandou uns produtinhos pra eu testar, né, e caso eu gostasse, trazer resenha aqui pro canal. O produtinho então que eu vim trazer resenha pra vocês hoje é esse aqui, que é o primeiro amor, foi o primeiro produtinho que eu testei, no primeiro não, testei o shampoo, o condicionador e depois testei esse aqui, já fiquei apaixonada desde a primeira aplicação, que é o Protection Hair, né, é um fluido, na verdade, voltado pras pessoas que gostam de fazer escova no cabelo e ele tem o intuito de facilitar a escovação. De todos os produtos que eu já utilizei pra facilitar a escovação, esse aqui é o primeiro que realmente cumpriu perfeitamente, tá, essa função no nosso cabelo. Mas vamos voltar aqui, né, vamos por partes. O produtinho vem então aqui nessa embalagem de 250ml, vem bastante produto. Eu acho que também tem uma embalagem maior, vou deixar o link da Estrada Cosméticos aqui no box de informações, né, se você quiser dar uma olhadinha nos produtos. O meu veio aqui nessa embalagem de 250ml, tem um excelente rendimento. Ele vem com esse sprayzinho aqui, né, pra você borrifar no seu cabelo. E ele é um liquidozinho incolore, não tem cor, é um liquidozinho transparente, tem uma textura assim bem fluida, bem leve, mas tu consegue sentir que ele tem uma pegada oleosinha aí na sua textura também. Então talvez em um cabelo fino, né, seja bom dar uma dosada aí na quantidade de produto que tu vai aplicar no teu cabelo. É liberado aí pra ambas as técnicas, né, no e low pool, gente, que é maravilhoso. É difícil a gente ver um produto, né, pra escova que seja liberado aí pra ambas as técnicas. Até que liberado pra low pool a gente sempre encontra, mas liberado pra low pool é realmente muito difícil. Não tem silicones insolúveis aqui na composição dele, mas tem silicones solúveis, tá? Ainda assim é liberado pra ambas as técnicas, também não tem parabéns, se tu tem alergia pode utilizar tranquilamente. E é um produtinho cruelty free, né, que é aquele tipo de produto que a gente ama, que não faz testes em animais pra ser formulado, pra ser concebido, pra que você venha utilizar aí nos seus cabelos. Ele é todo formulado com ingredientes totalmente naturais, né, que vão ter o intuito de retirar o frio do seu cabelo, reparar sua fibra capilar, reparar as cutículas do seu cabelo, no intuito de também, né, fornecer essa proteção térmica que o produto tem, pra que os agentes de calor, como secador, chapinha, babyliss, não venham agredir tão fortemente aí os seus fios. E ele tem aí na sua composição aloe vera, né, que é um ativo altamente hidratante, tem o extrato de coco, tem a queratina hidrolisada, a glicerina e tem também o extrato do trigo, né, então são ingredientes que realmente vão tratar a nossa estrutura capilar, que vão funcionar como agente tratamentoso e não somente condicionante. A forma de aplicação desse fluido é muito, muito fácil, tá, eu utilizei ele hoje no meu cabelo, venho utilizando com bastante frequência, dá vontade de fazer escova do cabelo todo dia, porque o cabelo fica incrível, a gente fica realmente maravilhoso. Então eu lavei o meu cabelo somente com o shampoo, utilizei o shampoo banho de luz da Estronda Cosméticos, né, depois enxaguei o meu cabelo e somente condicionei, não fiz nenhum tratamento pra que a gente pudesse ver o resultado somente do fluido no meu cabelo. Quando tu faz tratamento o cabelo fica mais deslumbrante ainda, dependendo do tratamento que tu vai utilizar, mas tu utilizando somente o fluido com o teu cabelo somente condicionado, o cabelo fica realmente maravilhoso, incrível de verdade. Então eu lavei o meu cabelo, enxaguei, apliquei o condicionador, né, deixei agindo dois minutinhos, enxaguei o condicionador do meu cabelo e depois eu desembarassei o meu cabelo, retirei bem o excesso de água com a toalha e vim com a aplicação do fluido, concentrando principalmente nas minhas pontas e aplicando pouquinho menos aqui no restante do comprimento, aqui mais próximo à raiz, não deixando chegar muito próximo à raiz, já que ele tem essa textura assim, que é de leve oleosinho, eu acho que pra quem tem raiz oleosa, talvez não seja muito indicado aplicar aqui mais próximo da raiz. Depois que eu fiz a aplicação, né, do fluido em todo o meu cabelo, eu fui massageando com a mão e com o auxílio de um pente, eu fui penteando só pra ter certeza que todos os fios, né, seriam englobados aí por esse liquidozinho pra se beneficiar dos benefícios que ele propõe ao nosso cabelo. Feito isto, eu separei o meu cabelo por mechas, né, em mechinhas mais finas e utilizei a minha escova rotativa, né, porque eu não sei fazer escova, é uma coisa que eu realmente não tenho vontade de aprender, já que a escova rotativa supre muito bem as minhas necessidades. E eu fui passando então a minha escova rotativa mecha por mecha, né, por cima, por baixo, como eu já falei pra vocês que eu faço a minha escova em todo o meu cabelo. Como vocês podem ver, o cabelo, gente, fica maravilhoso, de verdade, na hora que tu vai escovando, tu vai sentindo que ele fica com uma textura mais deslizante e ele realmente faz muita diferença na escovação porque o teu cabelo fica mais baixinho, né, fica menos volumoso, então se tu é aquele tipo de pessoa que faz escova no teu cabelo e teu cabelo sempre fica volumoso, por mais que tu faça uma escova bem feita, então, utilize esse fluido aqui que é certeza que ele vai reduzir ainda mais o volume do teu cabelo, vai reduzir ainda mais, né, o frizz dos teus fios e deixar o teu cabelo realmente com aspecto de cabelo que foi escovado em salão. E depois que eu fiz, né, todo esse processo, passei a escova em todo o meu cabelo, o resultado é esse aí que vocês estão vendo, gente. Esse spray doa muito brilho aos nossos cabelos. Se tu sofre com opacidade, é um produto que eu te recomendo com muita força, tanto pra tu fazer escova, como também pra tu não fazer, né, tu quer só aplicar o produto pra dar aquele brilho no teu cabelo, é um produto que eu super recomendo. Às vezes eu gosto de utilizá-lo também no meu day after, passar um pouquinho aqui nas pontas e o cabelo fica extremamente brilhoso, fica extremamente macio. E um detalhe é que o cabelo fica super soltinho, não é aquele tipo de fluido que vai deixar o teu cabelo mais liso, né, mais alinhado, controlar muito bem o frizz do teu cabelo, porque vai deixar o teu cabelo pesado. Ele faz isso perfeitamente, dá o alinhamento, controla o frizz, deixa a tua fibra realmente mais calma, mais baixinha, e ainda assim consegue deixar o nosso cabelo extremamente soltinho, extremamente leve. Por isso que eu estou apaixonada por esse produto, porque ele realmente consegue fazer maravilhas no nosso fio, tanto se tu utilizar pra escovar o teu cabelo, como também se tu utilizar somente pra secar o cabelo com um secador, que é uma coisa que eu gosto de fazer, ele já dá uma diferença enorme, como também se tu quer somente aplicar e deixar o teu cabelo secar naturalmente, ou quer aplicar no teu day after, pra doar mais brilho aí ao teu cabelo. E agora já faz uns minutinhos, né, que eu apliquei o produto no cabelo, ó, deixa eu mostrar aqui o resultado pra vocês. Olha esse brilho que ele doa os fios, gente, fica um cabelo realmente incrível, fica com esse aspecto de cabelo teia, ó, eu acho lindo, maravilhoso, é um cabelo realmente pra arrasar, hoje eu vou deixar a minha modéstia também um pouquinho de lado, porque é um produto que realmente faz muita diferença na escovação do nosso cabelo, foi o primeiro que eu senti que realmente cumpre muito bem essa função, além de ter proteção térmica, que é maravilhoso, né, tu não precisa utilizar outro produto pra fazer esse efeito, pra fazer a proteção, enquanto esse aqui ajuda na escova. Super recomendo, tá super aprovada, se tu é uma pessoa apaixonada por escova, né, e sente que a tua escova não fica tão perfeita assim, é um produtinho que eu acho que vale super a pena o investimento. Mas é isso aí, né, gente, esse é o vídeo de hoje, esse aqui, então, é o produtinho da resinha de hoje, estou realmente uma apaixonada, recomendo com muita força pra vocês. E se vocês gostaram do vídeo, né, se vocês gostaram da resinha, não esqueçam disso aí, sem avaliar o vídeo, deixar aquele joinha maroto, que ajuda demais na divulgação do vídeo e no crescimento do canal, se ficou alguma coisa que eu não falei, tá, alguma dúvida, pode botar perguntas aqui nos comentários. E você, né, já utilizou esse fluido? Qual o resultado ele deu no cabelo de vocês? Comenta aqui embaixo, né, sempre bom saber como cada produto reage em cabelos diferentes. Um super beijo e até a próxima!